Aplausos Iluminando o chão da estrada Caminho que eu escolhi Não posso rodar na fala As coisas que são pra sentir É só olhar na minha cara Pra ver meu coração sorrir Você foi o melhor presente Que tão gentilmente A vida me herdei Agora é só cuidar direito É tudo tão perfeito Entre você e eu Você foi o melhor presente Que tão gentilmente A vida me herdei